Adriano, abaixa a musiquinha um pouquinho pro pessoal aí de casa ouvir aqui a música oriental, olha só Na Lasta Oriental Rugs Viu não? Só com a musiquinha você já se sente num perfeito ambiente oriental Agora eu quero mostrar pra você a loja e você vai ver a variedade de tapetes orientais que você encontra aqui Bom, o que eu posso falar pra você da Lasta Oriental Rugs? A Lasta, você sabe que tem muitas lojas de tapetes orientais por aí, né? Só que a Lasta, ela se especializou em tapetes iranianos e paquistaneses Dentro dessa linha eles tem tudo, inclusive uma equipe especializada, uma equipe treinada pra te orientar Inclusive pra dar dados técnicos aqui Eu fiquei coisando dados técnicos de tapetes que eu não sabia, ó Esse que você tá vendo aqui, por exemplo, é o Shiraz Ele tá saindo, o valor de referência dele é 79 dólares o metro quadrado Qualquer metragem, pode ser um metro, pode ser cinco metros, pode ser dez metros E tem mais, viu? Todos os tapetes aqui na Lasta têm certificado de garantia Você sai daqui com certificado de garantia na mão Agora eu vou te levar pra uma sala Vem pra cá, Tarzan Vou te levar pra uma sala que são dos tapetes menores Que é ótimo pra ter do lado da cama, pra ter embaixo de uma mesa na entrada de casa Esse aqui que você tá vendo, por exemplo, abaixa aqui, Tarzan Não, não é esse daqui, desculpa, é esse daqui, ó Esse aqui é o Karachi O Karachi 100% lã torcida com toque de seda 240 nós por polegada quadrada Tá gostando dos dados técnicos aí? 80% e 20 centímetros, valor de referência 49 dólares a peça Essa peça aqui, 49 dólares Isso dá menos de 18 mil cruzeiros reais, gente Esse daqui é o Bokar, ó Bokar a 60 por 90 centímetros 100% lã torcida também 200 nós por polegada quadrada Tem certificado de garantia, hein, gente? Tá saindo valor de referência 23 dólares e 99 centímetros Isso dá menos de 9 mil cruzeiros reais Gostou das dicas que a gente tá dando aqui pra você, Palácio? Especializados em tapetes iranianos e paquistanês Você não pode deixar de aproveitar Endereço? Avenida Gabriel Monteiro da Silva Quer dizer, excelente a localização Número 756, Alameda Eu falei avenida? Desculpa, não é avenida, é Alameda Número 756, Jardim América O telefone 64-64-60 Promoção vai só até o sábado que vem E no domingo eles não abrem Mas segunda-feira você já corre pra cá e aproveita Laça Tapetes Orientais E no domingo eles não abrem